Até porque nem tem tantos jogos assim. Tem aí, tudo bem. Agora, tem uma coisa aí, cardeal, que eu queria que você esclarecesse. Você disse que não é a primeira vez. Coloca pontos aí. Diga um fato real que aconteceu, que você disse que não é a primeira vez. Qual foi as outras vezes? Eu não vou discutir ou indiscutir. Não apresenta, amigo. Eu posso falar? Pode, mas apresenta. Sim, se você deixar o falar, eu falar. Você vai falar todo o tempo. Agora eu estou só para ensinar você. Apresenta outros fatos que já aconteceram no Júlio Sampaio. Vamos para o seguinte. Rapidinho, peraí. Vai falar do ASA aqui para a gente finalizar aqui. Agora só no próximo. Rapidinho. Quem tem que apresentar esses fatos não sou eu. É o TJD. Porque se eu estou dizendo aqui, porque alguém da federação já disse que teve outros casos. Então a federação que se diz, se alguém diz que tem que provar o TJD, eu não estou aqui para provar nada. Mas o ônus da prova cabe a quem acusa. Você está dizendo, não é a primeira vez. Já outros fatos. Apresenta. Traga amanhã documentos que eu vou te fazer no Júlio Sampaio. Não tenho obrigação de documento nenhum. Traga, amigo. Bota aqui no programa. Não tenho obrigação. Não tenho obrigação. O CSE tem que ser punido. E se a federação não punir, está sendo convivente com o CSE. Punido vai. Tem que ser punido. Até para ser exemplo. Mas você não pode dizer. Tem que ser punido o CSE. Esse é discurso antigo teu. Não é a primeira vez. Pronto. Aponta, rapaz. Um fato real. O CSE arruma o jurídico e se defende. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A gente vai trazer aí. Repassando que eu atendi. Repassando que eu vi. O CSE é convivente e é reincidente. E a gente volta já já. É reincidente o CSE. Futebol.